Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou meter-os aqui para anunciar que estou a fazer uma rifa destes earphones Bluetooth ZBlade ZPots. Como podem ver, tem aqui um de cada lado e depois vocês rodam e ficam aqui fechados, protegidos. Tem aqui luzinhas LED para indicar se estão a carregar. USB tipo C com este design muito, muito fixe. Link na descrição, mandem mensagem se quiserem comprar alguma rifa. Um grande abraço, malta. Até à próxima.